Conexão Itajubá recebe agora aqui nas ondas da Panorama o coordenador do curso de pós-graduação e análises clínicas da FEP, professor Renan Gomes Bastos, Renan, um prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, prazer, prazer estar aqui, a todos os ouvintes também da Rádio Panorama, é um prazer estar aqui, tá falando desse curso tão importante, né? Na área da saúde e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente com você falando sobre esse curso. Agora, já que você falou que o curso é tão importante na área da saúde, você vai explicar por quê? Sim, Otávio, eh as análises clínicas hoje, ela é considerada uma área fundamental e ela tá em associação com diversas outras áreas da saúde, não só os profissionais que fazem, que atuam diretamente, né? Nas análises clínicas, como a gente diz que as análises clínicas é o braço direito da medicina, porque através dos exames que são feitos, né? Nesse setor de análises clínicas, é que o médico, ele vai ter um diagnóstico muito mais preciso da doença que o paciente tá tendo. Então, por exemplo, muitas vezes, só com um exame físico, só com um exame eh físico mesmo do do paciente, muitas vezes ele não consegue descobrir qual que é a doença que o paciente tem. Então, ele necessita, né? De que eh o paciente faça exames em laboratório, né? Para que ele tenha um diagnóstico muito mais preciso daquilo que ele tá que ele tá fazendo, né? Então, por isso que a gente fala que as análises clínicas, né? Todas, todas as áreas, né? Que englobam as análises clínicas, elas são fundamentais para o diagnóstico das doenças que assolam, né? A população de uma forma geral, né? E e e essa é uma eu aproveito esse gancho e perguntar pra você como é que tá o mercado de trabalho disso, Renan? Porque a quantidade de pessoas que estão adoecendo, nós estamos numa população. Sim. Envelhecendo, aliás, o professor Zé Vitor, que da faculdade vem, sei lá, o braço, deixou isso bem claro, nos próximos anos, o Brasil vai ser o sexto país no mundo com maior número de pessoas idosas. Sim. E não se tem como separar a a a idade avançada de determinados problemas, determinadas doenças e dá-lhe exame, né? Dá-lhe análises clínicas. Dá-lhe análises clínicas, Otávio. E é muito interessante porque o mercado de trabalho nessa área, ele tá expandindo muito, principalmente agora no período pós-pandemia, né? Que nós enfrentamos aí uma pandemia de covid muito pesada, né? E a covid, né? O paciente com covid, ele acabava tendo outras doenças associadas, porque ele ficava eh imunodeficiente e aí o sistema imune da pessoa ficava debilitado. Sim. Isso fazia com que ele tinha outros tipos de infecções e garantia, além das outras doenças que muitos já tinham previamente, né? Antes de adquirir a covid. Então, hoje, esse campo ele tá expandindo muito, né? E ele tem esse campo de atuação não só estendido para os laboratórios de análise clínicas, né? Eh que estão situados dentro da do município, mas principalmente também em hospitais de pequeno, médio e grande porte. Muito legal. O o a FEP tá oferecendo o curso de pós-graduação que você tá coordenando, que é um curso de pós-graduação é análise de crítica. Sim. Agora, quem pode fazer esse curso? Quem pode fazer esse curso? Então, Otávio, eh esse curso, ele é habilitado para os profissionais que são formados nos cursos de farmácia, biomedicina, biologia e bioquímica, né? Que eles tenham a base fundamental no no curso de graduação para poder tá fazendo essa especialização, essa especialização, essa pós-graduação. E o que é muito interessante que no curso de pós-graduação e análise clínicas, o aluno muitas vezes tem a oportunidade de aprender conceitos mais avançados na área, porque ele já tem a base do conhecimento que ele já teve durante a faculdade, mas no curso de pós-graduação ele vai tá aprimorando os conhecimentos, não só teóricos, mas também práticos, né? Então, é um avanço naquele conhecimento pra que ele esteja mais habilitado ainda pra poder tá trabalhando nessa área. Qual é a duração desse curso? Esse curso ele dura em aproximadamente doze meses, né? Um ano. Duração um ano, isso um ano de duração do curso e esse curso ele é dividido em módulos, que são disciplinas, né? Que são ofertados todas as disciplinas da área de análise clínicas. Então, o aluno vai aprender a fazer exames de sangue, exame de urina, exame de fezes e também do que a gente chama de líquidos biológicos menos convencionais, né? Que a gente fala é líquido céfalo-racidiano, líquor, né? Exame de saliva, exame de escarro, exame de líquido do joelho, líquido sinovial, né? Vamos parar por aí que tem gente almoçando. Sim, sim, nessa hora falar de exame de principalmente exame de fezes meio complicado, né, Otávio? Bom, mas faz exame de tudo, né? Faz exame de tudo, né? Todo mundo faz exame de tudo. O Renan, o que é que você, no seu ponto de vista, dá uma diferenciada nesse curso oferecido pela FEP? Sim, esse curso ofertado pela FEP. Compo docente, estrutura, laboratórios. Sim, eu eu destaco vários aspectos. Primeiro na questão do ensino, né? Porque lá o aluno, ele vai ter aulas tanto teóricas aprofundadas quanto aulas práticas e onde ele vai realmente botar a mão na massa, como a gente diz, né? Onde ele realmente vai aprender as técnicas, aprender a mexer nos equipamentos, aprender a executar as técnicas básicas e complementares para os exames de todas essas amostras que eu que eu comentei, né? Além disso, o aluno, ele também tem a possibilidade de fazer apresentação de seminários que na pós-graduação é muito importante pra ele tá desenvolvendo essa habilidade, tá mostrando o conhecimento dele a respeito daquele assunto, né? Com relação ao corpo docente, é um corpo docente diferenciado, nós temos lá mestres e doutores especializados e com vasta experiência na área de análise clínicas, em todas as áreas, bioquímica, hematologia, parasitologia, análise de urina, análise de líquidos corporais. Chega. Enfim, tudo, né? Vem a lista de novo. Ô, 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 Renan, esse curso ele tá programado pra começar quando? Esse curso tá, a próxima turma, né? Nós já estamos com turmas. Já tem. Já, já acontecendo, né? Nós já estamos com uma turma de bastante aluno, né? Inclusive, né? Dei aula pra eles na semana passada. Opa, legal. Né? E vai começar uma nova turma agora a partir do mês de outubro. Outubro. Outubro de dois mil e vinte e dois. Agora, essa, eu, eu, me escapou, é, curso tem um ano. Isso. As aulas são, eh, semanais, quinzenais? As aulas, elas, elas são, elas têm um período quinzenal, né? São quinzenais. São quinzenais. Ao final de semana? Ao final de semana, ao sábado. Sábado o dia inteiro. Ao sábado, na manhã, começa a partir das oito e meia, vai tá mais ou menos meio-dia e depois das duas até as cinco e meia da tarde. Quer dizer, começa em outubro, então, outubro do ano que vem, acabou. Outubro do ano que vem, elas já finalizam, né? Muito legal, muito legal. E nesse um ano, a pessoa, ela consegue ver todas as áreas das análises clínicas. Então, é um curso rápido e que fornece também todas as informações necessárias. E o que é interessante também, que eu esqueci de comentar, Otávio, é que agora, a partir da turma de outubro, nós já vamos ter o que nós chamamos de atividades digitais. Então, o aluno, além dele ter, né? As aulas presenciais, ele também vai ter alguns conteúdos digitais, né? Que ele vai poder acessar, por exemplo, quando ele tiver, por exemplo, na casa dele, ele vai tá podendo fazer atividades também fora da FEP, né? E também visitas técnicas a alguns laboratórios, né? Então, é pra o aluno conhecer realmente a realidade profissional, né? Do profissional de análise clínicas. Quem quiser mais informação, como é que faz? Pra quem quiser mais informações, pode entrar diretamente em contato com a secretaria de pós-graduação da FEP, né? Ou então, através do telefone oito 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 zero dois treze quarenta e oito. Oito oito zero dois treze. Isso é o WhatsApp também? É o WhatsApp também. No 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 site da FEP tem a informação? No site da FEP tem todas as informações sobre o curso, sobre o corpo docente, sobre as emendas e todas as informações que o profissional, né? Que tiver interesse pode procurar. As inscrições já estão abertas? As inscrições já já podem ser procuradas e os alunos já podem estar entrando em contato com a com a coordenação da pós-graduação pra poder tá fazendo essas inscrições. Renan, então, sucesso. Muito obrigado. Boa sorte aí em frente a frente a essa nova, mais essa turma. Obrigado. E nos vemos breve. Com certeza. Pretendo dar mais entrevista, falar bastante coisa agora sobre análise clínica, essa área tão importante aí da saúde, né? Super importante. É o braço direito. É o braço direito. Conversamos aqui com o professor Renan Gomes Bastos, que é o gestor do curso de pós-graduação em análises clínicas da FEP participando do nosso programa nas ondas da panorama.